Olá pessoal do YouTube, talvez aqui vamos fazer outro react que significa Ultra Turbo Mode Que eu não sei no que vai dar, mas acho que vai ocorrer alguma coisa intensa, como o do Will Eita, porra, com o do Will Não é que, sabe, é que ocorreu uma coisa que eu não sei como explicar Aí, esse Turbo Mode existia desde a época do Will É, que foi o meu primeiro Smash que eu joguei Aí, eu também já cheguei a ver vídeos É com o seu suntazo, algo do tipo Mas eu não sei se é isso, mas vamos ver como vai ser Sem mais delongas, vamos começar o vídeo Pra essa introdução do jogo Que na verdade é meio que uma cinemática sobre esse jogo Aí é uma cinemática sobre... Olha! Nossa! 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 Caraca, eu gostei, velho! Eu sabia, mano! Eu sabia, mano! Eu só fui sentar, velho! Nossa, irmão! Agora eu to com pilões Eu vou... 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 Tá... Eu vou... Eu vou... Falei! 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 O que é isso? Foi legal, foi legal. Mas bom, se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo, então falo! Caso vocês quiserem mais reacts, falem aí na descrição. Fui!